Um homem de 37 anos foi preso tentando furtar em uma clínica na região central de Governador Valadares. A ação criminosa foi gravada por uma câmara de segurança, né? Segundo a Polícia Militar, o criminoso estava em liberdade e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Eu vou chamar o Miguel Braço, que tá comigo aqui no BG esses dias. Miguel, você tem informação? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você e para todos de casa que acompanham ao Balanço Geral. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, essa ocorrência foi registrada nessa quarta-feira. Um homem de 37 anos entrou em uma clínica na região central da cidade com o objetivo de cometer o crime de furto. Porém, a ação dele foi frustrada. Por quê? Ele de fato conseguiu pegar o notebook da empresa, mas acabou sendo flagrado por um funcionário da clínica. Imagens de segurança mostram um homem sentado em uma cadeira do corredor da clínica, mexendo em uma mochila. Em seguida, ele levanta e sai. A polícia militar foi acionada, o funcionário conseguiu tomar o notebook da mão deste suspeito. Porém, quando a equipe chegou à clínica, o homem já havia deixado o local. Aí a polícia começou os trabalhos para encontrar este homem e, graças ao sistema de monitoramento olho vivo, ele foi localizado em uma rua na região central da cidade. E quem traz mais detalhes deste caso é o sargento da Polícia Militar, Joviniano Matina. Vamos acompanhar. Segundo informações, o indivíduo adentrou numa clínica e indo em direção até o escritório. E de lá, o cidadão de posse de um notebook foi flagrado pelo proprietário. O autor, vendo que estava sendo vigiado até mesmo pelos funcionários, ele conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. A guarnição policial do centro foi até o local e, revendo as imagens e, confrontando a ação delituosa do autor, conseguimos identificar e localizar esse cidadão. Essa localização se deu em conta aí dos operadores do olho vivo, onde foram repassadas as imagens, que localizou esse cidadão no centro da cidade. O cidadão que foi dado a ele uma oportunidade de pagar a sua pena, ele não deu aí o valor da liberdade, sendo novamente pego e preso em flagrante delito, onde pagará mais uma vez a justiça por esse delito. Olha, Nico, como o sargento da polícia militar falou, ele estava em liberdade e o homem era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. E como é procedimento, antes de levar para a delegacia, ir para o hospital fazer uma avaliação. Só que, de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito se recusou a ir à unidade hospitalar com medo de contrair alguma doença. Então, ele foi levado para a delegacia, onde foram tomadas todas as providências. Nico? Obrigado, Miguel, por sua informação. A pessoa que está com a tornozeleira é porque foi favorecida pela progressão de regime, né? Mas, infelizmente, nesse caso aí vai regredir, né? Olha, volta a imagem para a gente aí, Gerão, a impressão que eu tenho é que ele está passando e ele volta, tipo assim, ó, tipo assim, oportunidade. Olha só, a outra imagem que mostra, ele vem passando no estabelecimento e, tipo assim, aí ele tem uma ideia, tipo assim, ah, que legal. Aí volta para fazer, está passando, está passando para ir embora. É impressionante. Tem outra imagem aí que mostra lá na porta do estabelecimento. É curioso, né? É curioso que a pessoa não valoriza a liberdade, né? Olha lá, ó, vai passar, ó. Aí, tipo assim, ó. Ó. Obrigado ao Miguel Bras, o repórter do MG Record. Está aqui com a gente no BG esses dias, né? Eu quero aproveitar para agradecer o Saulo Bernardo, que esteve com a gente até ontem aqui, né, na edição aí, juntamente com o Felipe, substituindo a Camila Oriol, que já está de volta.